Fernanda Guará e Gleice Esperança é o primeiro jogo casado feminino no VNB atenção capoeiragem, Berimbau chamou, o chão vai tremer no balanço do mar, 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 no balanço do mar Vamos embora! Ajuda, galera! Quem sabe, canta! Foi! E tá na hora de jogar Vamos lá, Vádia! E tá na hora de jogar Vamos lá, Vádia! E tá na hora de jogar Vamos lá, Vádia! Eu vou, eu vou Vou, Vádia! Eu vou, eu vou Vou, Vádia! E tá na hora de jogar Vamos lá, Vádia! Tá na hora de jogar Vamos lá, Vádia!